Fala pessoal, o Inter e outros clubes divulgaram nessa segunda-feira uma nota sobre a Liga Forte Futebol, uma liga que pretende organizar o Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. E caso tu não saiba o que é a Liga Forte Futebol e o que é a Libra, como isso impacta diretamente no futebol brasileiro e qual o futuro do nosso brasileirão, eu vou te explicar tudo detalhado nesse vídeo, para que tu não tenha mais nenhuma dúvida e entenda o que está em jogo com a Liga Forte Futebol e com a Libra e quais as diferenças de ambas. Então, fica ligadinho e vamos lá. Como eu falei, tanto a Liga Forte Futebol quanto a Libra são duas ligas que estão sendo formadas por clubes das séries A e B para tirar o monopólio da CBF na organização do Campeonato Brasileiro em ambas as divisões. Ou seja, a CBF deixaria de organizar o Brasileirão e os clubes destas ligas acabariam por organizar o Campeonato. Só que tem um problema. Como eu falei para vocês, são duas ligas. E a ideia inicial, e obviamente para tornar viável essa organização tanto da Série A quanto da Série B, é ter uma liga só. Inicialmente nós tivemos a criação da Libra, porém devido a algumas divergências no âmbito financeiro, alguns clubes acabaram desistindo e formando a Liga Forte Futebol. Mas vamos falar inicialmente sobre a Libra, a primeira a surgir. Os clubes que hoje formam a Libra são os seguintes. Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco. Esses são os clubes que hoje estão na Libra. Mas afinal, por que o Inter, por exemplo, não está na Libra e está na Liga Forte Futebol? Devido à situação financeira. A Libra propõe uma divisão de receitas entre os clubes em que 40% seja feita de forma igualitária, 30% por desempenho e outros 30% por audiência. Ou seja, com esta divisão, clubes como Flamengo e Corinthians seguirão recebendo muito mais do que o Internacional, por exemplo. Ou seja, continuará essa discrepância enorme na divisão de cotas de televisão. E justamente por não concordar com isso, o Inter, assim como outros clubes, formaram a Liga Forte Futebol para buscar uma divisão mais igualitária de valores e tirar essa discrepância que hoje há na nossa divisão entre os valores pagos pela Rede Globo, pagos pelo Pay Per View aos clubes. Em termos de comparação, por exemplo, hoje, no formato atual, o Flamengo recebe 160 milhões de reais por ano em cotas de televisão. O Inter recebe menos de 20. O Fortaleza, que está na Copa Libertadores da América, recebe menos de 5. É algo muito grande. É uma diferença enorme que hoje nós já temos essa diferença financeira. devido ao fato, por exemplo, do Flamengo e do Corinthians estarem no eixo Rio-São Paulo, estarem mais em evidência, terem torcidas maiores, e essa discrepância também nas cotas de televisão. Mas vamos lá, vamos falar então sobre a Liga Forte Futebol, que surgiu justamente desta indignação, desta discordância com a Libra. A Liga Forte Futebol atualmente é formada pelos seguintes clubes. América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Havaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Winter, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Correia, Esporte, Tombense e Vila Nova. Se vocês perceberem, há um número maior de clubes, mas principalmente da Série B. E o que a Liga Forte Futebol pretende em termos de divisão de cotas de televisão? Enquanto a Libra propõe que o pay-per-view pago pela Globo seja dividido em 40% de forma igualitária, 30% por desempenho e outros 30% por audiência, A Liga Forte Futebol defende a seguinte divisão, 45% de forma igualitária, ou seja, um valor maior dividido igualmente entre todos os clubes, 25% por desempenho e 30% por audiência. Então, esta discrepância entre ambas as ligas que estão sendo formadas neste momento. Basicamente, a Liga Forte Futebol se baseia muito no campeonato inglês, na Liga Inglesa, onde a divisão entre os clubes é mais equilibrada. Mas vamos lá. O que diz a nota divulgada pela Liga Forte Futebol, que foi compartilhada pelos clubes nesta segunda-feira? Primeiramente, reafirma que todo o processo com investidores, aliás, com possíveis investidores, está sendo conduzido pela XP Investimentos, que é uma gigante do ramo de investimentos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A nota afirma que a Liga Forte Futebol está muito animada com um número elevado de investidores interessados nessa ideia. Uma informação importante divulgada pela Liga Forte Futebol neste mesmo comunicado é que a Liga procura uma divisão mais igualitária entre clubes da Série A e B, mas também de clubes da Série C que já tenham passado pela Série B. Ou seja, clubes que caíram para a terceira divisão, mas que têm um histórico na segunda divisão. E isto afeta outros clubes gaúchos, como, por exemplo, o Brasil de Pelotas, se decidir fazer parte dessa Liga. E a nota encerra dizendo que a Liga Forte Futebol marcará uma reunião com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, assim que ele pisar no solo brasileiro voltando à Copa do Catar. O objetivo é discutir o futebol brasileiro. Portanto, hoje nós temos esta divisão para essa ideia de organizar o Campeonato Brasileiro entre a Libra e a Liga Futebol Forte. Na Libra, os gigantes do Eixo Rio-São Paulo, que hoje já são muito beneficiados com a divisão de verbas da televisão. E na Liga Forte Futebol, os clubes de fora do Eixo, que buscam uma divisão mais igualitária. Torço de verdade que, nesse caso, a Liga Forte Futebol ganhe esta queda de braço, consiga impor esta divisão mais igualitária de verba para, talvez, nós termos um futebol brasileiro mais equilibrado. Porque hoje é uma discrepância muito grande de verbas dos times do Eixo Rio-São Paulo e dos times de fora do Eixo. É muito mais fácil, por exemplo, para um Flamengo, para um Corinthians, investirem, pois já tem um número maior de sócios, pois já tem um número maior de torcedores, colocam mais gente no estádio devido a isto, do que, por exemplo, para clubes de fora do Eixo, como o Inter, como o Atlético Paranaense. E me surpreende, de verdade, que o Grêmio esteja na Libra. Este era o momento de tirar a grenalização de lado e a dupla grenal brigar junta para que tenha uma divisão mais igualitária de dinheiro. Porém, o que parece é que o Grêmio está satisfeito com essa divisão, está satisfeito com essa discrepância que Flamengo e Corinthians têm dos outros times e optou por ir para a Libra, onde a divisão não é exatamente tão igualitária quanto na Liga Forte Futebol. E com essas informações eu encerro esse vídeo, mas não sem antes te convidar para apostar na KTO. Copa do Mundo rolando, cria tua conta por lá, dá teus palpites, entra em kto.com, cria tua conta cupom de bônus LENON para tu garantir 20% de bônus totalmente na faixa, barbadinha, é só criar lá com o código LENON, como está no comentário fixado esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau. E aí